Nessa aula eu vou te mostrar como aplicar uma estampa realista em uma blusa digitalmente, para você apresentar para os seus clientes de uma maneira bem profissional. Várias marcas utilizam essa técnica para apresentar os seus produtos, afinal é muito mais fácil você aplicar digitalmente uma blusa no mock-up de blusa do que você tirar uma foto com o fotógrafo de cada estampa que você lançar, certo? Então essa técnica é muito utilizada e tem designers contratados para isso também, seja em empresas ou para freelancers. E de bônus, além de te ensinar como criar essa estampa realista, eu ainda vou te dar aqui um mock-up e várias imagens de blusa bem interessantes para você apresentar para o seu cliente ou até para vender as suas estampas. Se você quiser baixar, é só comentar aqui que era fazer estampa realista no Photoshop, que eu vou te enviar o arquivo com esse mock-up mais essas blusas. Então antes da gente começar a aula aqui, se você já gostou desse tema, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e participa lá do grupo do Telegram, porque assim você fica atento a tudo o que acontece aqui no canal e fica ligado em mais aprendizado gratuito no dia a dia. Então chega de enrolação e bora para a nossa aula. Vem! Para começar aqui, eu vou abrir esse mock-up dessa blusa para a gente trabalhar. Se você quiser esse arquivo, comenta aqui quero fazer blusa realista no Photoshop, que eu vou te encaminhar o arquivo dessa blusa, mais algumas blusas aqui para você trabalhar nos seus projetos. Então para começar aqui, eu preciso colocar uma estampa aqui dentro, né? Eu tenho algumas estampas, para quem não sabe, eu também sou ilustrador, então acabo trabalhando com isso também. E por exemplo, eu tenho essa estampa aqui, desse leão, que é o leão tramas, que eu gosto bastante inclusive. Vou redimensionar ele aqui do tamanho que eu acho interessante. E por acaso, se você gostou desse leão e quer dar uma força aqui também, ele é vendido aqui nesse site, onde eu deixei o link aqui abaixo. Ele não tem só blusa não, tem pôster, tem almofada, tem caneca, tem um monte de coisa interessante, bonitão para você botar aí no seu quarto e usar no dia a dia. E até uma dica, você quer aprender a criar estampas e colocar em sites para ganhar um dinheiro com isso? E divulgar os seus projetos por aí? Se você tiver interesse, também comenta aqui que eu posso fazer uma aula te ensinando a como ganhar dinheiro vendendo estampas. Eu acho que é um tema interessante também. Mas vamos voltar aqui para o nosso projeto. Você pode ver que aqui eu tenho a minha estampa, a minha blusa e a sombra da blusa. E aqui no background, deixei alguns já preparados para te ajudar. Deixei aqui umas madeiras bem interessantes, que você consegue trabalhar de forma diferente, com fundos diferentes também, podendo apresentar para o seu cliente. Essa de mármore aqui é um pouco diferente das madeiras, que você coloca aqui o mármore e você pode mudar aqui a cor, clicando diretamente nesse quadrado e alterando a cor aqui. E mesmo assim, se você não quiser a textura, é só tirar a textura que você pode usar com fundo liso, que nem essa que eu estou te mostrando. Eu já coloquei minha estampa aqui em cima da blusa, mas eu quero que essa estampa fique incorporada na blusa. Olhando assim, ela fica um pouco falsa, né? Não é bem assim que a gente quer. Então, como é que a gente pode fazer isso? Tem várias formas, tá? Isso não é um padrão. Isso pode mudar de blusa para blusa. Então, eu vou te mostrar algumas técnicas aqui. Se você vir aqui na estampa, vir no modo de mesclagem e selecionar multiplicação, já fica bem interessante, ó. Você vai ver que as sombras da blusa de baixo, agora vão ficar em cima da estampa. E já dá um toque bem diferente. Olha o antes e o depois. Já parece que está bem incorporado ali. Então, por exemplo, para essa blusa aqui, isso já resolveria, tá? Você já vê que o multiplicação, ele já dá aqui uma cara bem interessante, né? Porque ele bota aqui as sombras, traz um pouco de textura para a nossa estampa também. Mas se eu der dois cliques aqui na blusa, olha que legal. Nesse segundo retângulo aqui, se eu segurar o Alt e arrastar, ele começa a aparecer um pouco mais a textura de baixo também. E assim eu ganho mais granulação, eu ganho mais incorporação da minha estampa na blusa. Eu posso fazer isso tanto com o lado branco, quanto com a iluminação preta, né? Vou fazer isso com a preta aqui também para tu dar uma olhada. Vai arrastando que vai começar a aparecer aos poucos, tá? Tu pode arrastar os dois lados. Nesse caso, só o branco para a gente é interessante. Ó, se eu aumentar muito, ele vai tirar muito. Se eu aumentar pouco, ele vai dar só aquela leve texturazinha. E é o que eu quero. Eu acho que a cinta é interessante. Fica um tom mais vintage, né? Uma coisa mais diferente. Olha o antes e o depois. Então ele ganha, além do sombreamento, ele ganha uma textura também. Só tem que ter cuidado para não ficar um negócio falso, né? Aqui as sombras estão bem fortes, já estão participando um pouco dessa distorção. Mas também tem outra forma de você botar essa distorção na estampa. Eu vou tirar aqui a visibilidade de tudo e vou deixar só a blusa. Essa técnica só funciona com coisas preto e branco, tá? E apesar da blusa estar preto e branco, eu vou dar Ctrl U e vou botar a saturação em zero. Que aí, mesmo se tiver outras cores ali, ele vai deixar totalmente em preto e branco. Eu vou em arquivo, salvar como, e vou colocar aqui distorção. E vou selecionar a opção como uma cópia, porque eu não quero salvar em cima desse arquivo original. E clicar em salvar. Pronto. Vou voltar aqui com o meu fundo, com a minha estampa e com a minha sombra. Vou dar Ctrl S no meu arquivo, né? Para a gente não perder. E agora com a estampa selecionada, eu venho aqui em filtro, distorção, mesclagem. Vou botar 10 e 10. E vou deixar essas configurações. Vou clicar em OK. E vou selecionar aqui o meu arquivo de distorção. E clicar em abrir. E olha que interessante. Vou dar um zoom aqui para tu ver melhor. Antes estava assim. E agora está assim. Repara aqui na boca do leão. Repara aqui no nariz. O que aconteceu? Aonde há os tons escuros, ele trouxe uma profundidade, como se fosse uma textura 3D. Ele distorceu em relação à iluminação da blusa. Então agora parece que é na blusa. O leão está distorcido em relação às dobras. Olha como é que estava antes. Olha como é que está depois. Isso dá um pouquinho mais de realismo à nossa estampa. Nesse caso do leão, eu não gostei muito, porque acaba distorcendo a minha estampa. E isso pode trazer uma visão prejudicial para quem vai comprar, né? Então vou dar Ctrl Z. Não vou usar nesse processo. Mas essa técnica pode ficar bem interessante para você. E agora caso você queira mudar a cor da blusa, como é que a gente pode fazer? Então eu vou vir aqui e clicar em cor sólida. Vou clicar em OK. Com Alt pressionado, eu vou clicar na dobra entre a cor e a blusa. E ele vai entrar somente na blusa. E agora para mudar a cor da blusa, eu vou clicar duas vezes nessa cor e vou escolher a cor que eu desejo. Vou clicar aqui nesse tom azul e vou escolher um azul aqui que eu acho interessante. Ah, gostei desse aqui. Vou dar OK. Repara que ele ficou já no entorno da blusa, mas não tem textura, não tem nada, né? Então novamente vamos aqui em normal e vamos colocar em multiplicação. E olha que interessante. Eu já consigo dar uma cor para a minha blusa. Mas agora o leão, né, que está por cima, ele ficou também azul. E não é isso que a gente quer, né? Então nesse caso do leão aqui, eu já colocaria aqui no modo normal novamente. O que seria legal fazer? Eu vou dar Ctrl J aqui na blusa e essa blusa de baixo eu vou jogar para cima de tudo. E repara que a blusa ficou por cima de tudo. Mas agora eu vou fazer o inverso. Eu vou colocar aqui em multiplicação. E olha que maneiro. Como a blusa é preta e branca, o preto que realça. Então ele traz agora um sombriamento para cima da blusa. Como a blusa já tem um sombriamento, eu não quero aumentar mais, eu venho aqui e crio uma máscara de camada para ficar somente em cima do leão. E pronto. Agora a gente tem uma blusa azul aí com a textura do leão em cima da blusa. Bem interessante, né? E se você quiser diminuir um pouco esse sombriamento, é só vir aqui na opacidade e diminuir de acordo com o que você achar melhor. E se eu quiser mudar a cor da blusa, é só clicar duas vezes aqui. Aí eu posso botar rosa, roxo, azul claro. E ir mudando aí do jeito que você achar melhor. E eu vou clicar aqui em cancelar. No meu caso, eu quero que a blusa fique assim mesmo, branca. E assim você já vê várias possibilidades de como trabalhar com a sua estampa numa blusa de maneira realista. Então como eu disse no início do vídeo, eu separei esse arquivo aqui para você e mais várias blusas para você fazer esse teste e colocar suas estampas aí ou a estampa do seu cliente para fazer uma ótima apresentação. E se você quiser aprender de como lucrar vendendo suas estampas, também comenta aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo sobre isso mais detalhadamente. E não esquece, se você gostou desse vídeo, dá aquele like, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, que assim você fica atento a tudo que acontece por aqui. E se você gostou da estampa e quer levar um produto para casa, o link está aqui abaixo. Cara, tem vários produtos legais, caneca, quadro, blusa e o preço é bem acessível. Vai ser um prazer ter uma estampa minha aí na sua casa. Então espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!